Já estão do time e aqui temos a equipe principal da continha de Nubia Global. Muita gente me perguntando, cadê a continha de Nubia Global? Tá de volta. Aqui temos a equipe principal, tava jogando esses dias offline pra subir um pouco no ranking. Então, aqui temos a equipe. Temos ali, Drogba, que a gente conseguiu tirar de primeira, muita sorte. E também, Messi, que já tem 6 partidas. Inclusive, o Drogba também tem 8 partidas e 5 gols. A pergunta que não quer calar, vai ficar de titular? Mano, eu não sei. Mas, por enquanto, tá aqui. Time titular. Time do ataque, todo épico. A defesa, alguns jogadores destaques. Outro, carta básica. Então, vem comigo. Vamos jogar aí umas duas partidinhas e ver como essa equipe tá se comportando no online. Bora! E não esquece. Tá com o time mais ou menos? Pensando em evoluir? Chegar na primeira divisão? Ganhar aquele X1? Cara, falei com o Martins. Ele tem várias equipes top e uma pode ser a sua, beleza? Lembrando, se eu entrar aqui na caixinha de entrada, ó. Vamos ver aqui. Temos aqui Frank Ribeir. Também temos moedas e fútbol. Contrato aleatório. Temos eles em 300 moedas e fútbol. Se eu entrar aqui, eu consigo recuperar 50 moedas, preparadores. Então, ó, recuperando tudo ali. Tô com 350. Ainda não zerei um evento que a Konami mandou. Vamos aqui na liga e fútbol. Tô aí na quinta divisão. Quero chegar aí à quarta. Tô jogando off essas partidas porque dá um ranking muito baixo. Então, vou jogar apenas duas partidas aqui com você. Tô jogando em offline. Quando a gente chegar lá pela terceira divisão, quarta divisão, aí eu consigo mostrar mais vídeos pra você. Beleza? É isso? Bora. Temos aqui adversário em campo. Belezinha. Mestre tá pra jogo. Timo do meu adversário... Opa! Palmeiras, mano. Olha só, cara. Timo do moleque. Que isso? Palmeiras, mano. Essa eu não tava esperando, não. Bora. Temos aqui... Timo do meu adversário. Ele tá na área. Belezinha. Vamos ver aqui, ó. Bora. Mano, só jogar. Opa! Murilo. Ó, as pontas dele é de épico, mano. Tipo, tem ali o meio campo. Jogadores ali do Palmeiras. Mas... Denílson. Beleza? Tá aqui, ó. Nossa! Meu amigo! Beleza. Tchou a mini. Isso. Vai. Beleza. Tá aqui, ó. Quem será a figura clara? Vai lá. Isso. Passando. Aqui, ó. Dro... Giba! A zaga já chegou cortando. Será que o Droga pega essa bola? Vai. Dro... Giba! Canto superior, mas nada. A bola não entrou. Vai lá. O time do cara parece que tá com mais ímpeto que o meu, mano. Essas bolas quebradas não tá dando muito certo no Ifu, tipo, cara. Esse cara manda umas bolas altonas. Beleza. Aqui, ó. Isso. Ó, vamos ver. E aí? Chegou. Chutou. Gol. Haha! É ele. Droga! Um homem. Mano, esse país... Um gol, cara. Uma finalização muito forte. E se a zaga... Se a zaga chegar pra trombar... Hum! É isso. Alvin verde. Já começou pegando um. Isso, ó. Aqui, ó. Ó. Droga. Lá no cantinho, ó. Ah, Droga e vai. E tu errou, cara. Isso. Bora. Vai. Beleza. O segundo tá na área com ele. Droga e vai. É isso, mano. Tô falando. Mano, três zagueiros. Cara, uma hora a bola vai passar. É isso. Errou a primeira. Esse cara saiu da partida. Não, não saiu não. Opa. Beleza. Opa. Calma. Calma lá. Beleza. Messi. Griezmann. O Messi tá lá na ponta, né, mano? Belezinha. Schmeichel. Beleza. Opa. Nossa. Que isso. Schmeichel. Isso. Bora. Sabia que o adversário também tá ajudando. Ó. Droga. No contato físico. Beleza. Lá. É isso. Ney. Falta. Ha. Beleza. Droga, mano. Porradão. Será? Nossa. Muito forte. Belezinha. 2x1. Contra o Alve Verde. Tá aqui, ó. Opa. F. Show. É isso. Ó. Lá. Lá vem mais um cruza. Opa. Lá vem mais um cruzamento. Beleza. Mano, tenho medo de cruzamento. Ih. Eu gosto de fazer um cruza. Mas eu não gosto de receber um cruza. Beleza. Cruza é... Mano. Complicado, filho. Beleza. Ó. Droga. Vai. Beleza. Aqui, ó. Será que o Droga faz mais um? Ó. Vai. Aqui. Não. Vai. Vai. Aqui, ó. Grisma. Não, Grisma. Chuta, mano. Lá. Drogba. Beleza. Ah, garota. Agora sim. Drogba. Nosso hat-trick, hein. Ah. Só chutar. Ah, Grisma. Não pode perdoar, não, mano. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Outra vez e sem demora. Mano. Cadê? Cantei. Aqui, ó. Beleza. Deixa pro Drogba, cara. Ele consegue dominar. Aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Drogba. Hat-trick, hein. Hat-trick. Rapaz, esse goleiro, cara. Que isso. Não deixou o hat-trick do Drogba. 2x1. Belezinha. Drogba. Vezes o Palmeiras, mano. O cara teve seu momento na hora que ele fez o gol. Depois só deu nosso time. Belezinha. Temos aqui o time do adversário. Belezinha. Cara, tá... Nossa, que bagunça, filho. O que é que meu adversário tá fazendo aqui, mano? Temos aqui o DG E Drogba. Esse sobe no vídeo, cara. Quer dizer, segunda partida, né, mano. Vamos ver aqui, ó. DG E Drogba. A gente precisa de você. Aquelas cabeçadas top, mano. Segura a bola. Ó. Já dá aqui, ó. Isso. Já que você não tem uma velocidade muito alta. Vai. Isso. Vai. Ha, velho. Drogba, Drogba. Beleza. Ó, lá em cima. Nossa, meu jogador atrapalhou aqui a jogada, filho. Era só uma enfiada de bola lá no Neymar. Cancelo. Passando direto. Recuperando aqui. Beleza. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Vai. Vai em cima. Uh, beleza. Chama o goleiro. Ah, nem se chamar não vai pegar. Vai sim, filho. Beleza. Chutei em cima do goleiro, mas... Drogba tá lá. É isso, Drogba. Vamos. Alisson. Isso eu posso afirmar. Beleza. Schmaico. Beleza. É isso. Domina. Ó, Drogba. Vai. Ney. Isso. Ah. A zaga do moleque, cara, tá pegando, filho. 1 a 0. A gente até que chegou. O adversário também chegou, mas... A diferença é que o meu goleiro pegou, filho. É isso. Bora continuar. Vai. Drogba. Drogba. Tem hora que ele tropeça, mano. Na bola. Ele ganha no contato físico, mas tropeça no domínio. Vai. Grisma. Ó. Aqui sim, filho. Aqui sim. Tu tá no teu pé bom, Grisma. Isso, ó. Lá no Grisma. Aqui, ó. Vai. Chego. Temos aqui, ó. Descanteio curto. Linha lateral. Meu adversário vai... Nossa. Isso aqui vai ficar interessante. Isso vai ficar interessante. Tô falando, mano. O cara abriu um espaço enorme ali, filho. Drogba não perdoa. Belo passe ali, mano. Belo passe de um tanque, filho. Tá aqui, ó. Esse é o garotinho lá do... Do Manchester, ó. Beleza? Ai, ai. Mas aí não, cara. Como é que é, boss? Ah, Drogba. Qual é, mano? Tá aí. 2x1. Beleza. Drogba. Tá aí. Vence 100 partidos no estilo de jogo de contra-ataque, é? Beleza. A gente acabou de ganhar o Insigne. Mais uma vez a vitória passando pelos pés aí do Drogba. Show de bola, filho. Bora. Vamos jogar mais uma. Temos aqui, adversário na área. Belezinha? A gente não tem lateral esquerdo. Beleza. Reclama do seu lateral esquerdo. No próximo jogo, ele não vem pra jogo. Fusão na partida. Belezinha. Gabi vai ter que jogar de MLG sem um dos volantes. Belezinha? O time do meu adversário tá aqui. Olha, 3.146. É um time muito bom. A gente vai precisando daquele volante ali. Só que a gente tá com o time... Mano, o time tá cansado, né? Temos aqui o Didi e o Drogba contra o adversário, mano. Cara, o moleque é bom, filho. Beleza? Ó. Lá. Oxe, meu adversário... Ele não tá jogando? Como assim você não tá jogando, meu jovem? Nossa, se o meu adversário tirasse alguém ali, filho. Tirasse... Opa, tirou o Neymar, cara. Tirou o Neymar. Isso é interessante. Bora. Tá aqui. Ah. Muito alto pro Drogba. Beleza. Opa. E aí? Mano. Vencer, 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 filho. Nossa, a zaga tá meio complicada porque a gente tá só com um volante. Mas é isso, né? Ó, o Drogba aqui, ó. O Drogba vai dar um jeito, filho. Nossa. Beleza? Aqui, ó. Vai. Ney. É, galera. Se você não colocar a perninha aí pra vocês tentar jogar o mínimo possível, mano, vocês não vão ganhar essa partida, filho. Deixa a bola passar dessa forma aqui, ó. Temos aqui, ó. Simplesmente Schmeichel defendendo, filho. Essa partida vai ser complicada demais. Beleza? Lá em cima, ó. Tá aqui, ó. Vai. O meio, ó. James. Aqui, ó. Lá em cima, ó. Gabi. Não caiu na perna boa. Beleza. Opa. Tá aqui, ó. Isso. Aqui, ó. James. Aqui, ó. É o quê? A galera tá apanhando da bola, mano. Galena. Ó, lá em cima, ó. Isso. Vai. Aí. Aqui, ó. Nossa. Cara, o Drogba, ele tem uma sorte, mano. Ele tem muita sorte, cara. Ele dá umas trombadas. Ele é muito desengonçado. E a bola sobra no pé dele. Vê se pode um negócio desse, mano. Beleza. Aqui, ó. Isso. Vai lá. Ha! Beleza. Mano, tá aí. Estrela. Isso que... Mano. Drogba. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Galena. Aqui, ó. Aqui temos um ponto, filho. Haha. Não. É, não. O negócio é que é caro também, filho. Desengonçado. Fum. Fum desengonçado. Mas é isso. Ó. Bora. Beleza. Tá aqui, ó. Vai. Não foi. E aqui acabou. 2x0. Mano, tudo dando errado pro Drogba. Ele vai no contato fixo na hora de chutar. É bloqueado. E do nada, ele faz dois gols. Temos aí três vitórias seguidas com o DJ E. Drogba, mano. Jogando demais, filho. Temos aí 11 partidas e 11 gols. Cara, que isso, filho. DJ E. Drogba. Mano. Todo desengonçado, mas ele tá lá, filho. Fazendo os gols. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou subir essa divisão em off. Depois de vários dias sem jogar nessa continha. Tô de volta. Gameplay. DJ E. Drogba, mano. É sensacional. Joga demais. Ele tromba. Ele dá paz. Mano. Ele se vira e faz os gols, filho. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.